Toda produzida na beleza, ai meu Deus, parece até uma princesa, que isso? Toda uma louca que se envolveu, não esqueceu, e o foda é que ela não quer saber de compromisso Deixo ela toda molhada, só seu corpo mata minha sede Linda e muito bem perfumada, com a sua raba me pressou na parede Mina malvada, bandida treinada, deixa de inimiga braba Quando sobe no robô, empinando o popô, ela para a quebrada Mina malvada, bandida treinada, deixa de inimiga braba Quando sobe no robô